Asher, um ano. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Asher, filho da influenciadora Raíssa Bu, que completou seu primeiro aninho de vida. E óbvio, né, meus amigos, que teve festa, sim, e uma grande festa. E eu vou colocar aqui agora pra vocês alguns momentos lá da festa. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Parabéns Parabéns E aí pessoal, o que vocês acharam da festa? Comenta aqui embaixo se opinou, eu quero muito saber